Ótica Imagem tá cada vez mais perto de você. Tá com loja nova, é a quarta de Rio Preto, tá na Bernardini, esquina com a delegada, atrás do fórum, Giovana, não tem como errar, né? Não tem como errar. Agora mais uma loja pra melhor atender nossos clientes. Como sempre, né? É padrão de qualidade da Ótica Imagem atender bem você e rápido. Vamos falar de óculos em uma hora. Isso mesmo. É isso mesmo? Isso mesmo. Eu posso ter 6 graus de miopia, o óculos vai sair em uma hora? Sai em uma hora. Isso acontece por causa do nosso laboratório, que é próprio, né? Olha aí. Que é nosso, das nossas lojas exclusivas, só monta pra gente mesmo. E das qualidades da nossa máquina, né? Das tecnologias nossas. É isso que faz toda a diferença. O seu óculos em uma hora. Agora, eu quero um óculos de sol, mas eu quero um óculos de sol com grau. É possível? Isso é possível. A gente também tem todas as lentes em estoque, a gente coloca o grau no seu óculos e também faz a coloração, que agora nesse verão, né, é necessário. Legal. Trabalha com as melhores e maiores marcas. Raiban, Oakley, Roberto Cavalli, Carreira, Vogue, Tome, Tom Ford, enfim, as melhores pra você. São 4 endereços em Rio Preto. Loja 1 tá na rua Luiz Antônio da Silveira, 1664, na Boa Vista. Loja 2, na Avenida Francisco Chagas de Oliveira, 565, próximo ao Rio Preto Shopping. Loja 3 tá na 15 de novembro, 3958 Redentora. E a loja 4, Bernardinho de Campos? Esquina com a Delegada. Atrás do fórum, não tem como errar. Ótica Imagem tá cada vez mais perto de você, cada vez mais te atendendo melhor, atendimento personalizado. As meninas são show de bola. Ótica Imagem, sempre pertinho de você.